Ai minha cabeça. Irmão, onde a gente tá? Eu não sei totalmente. É verdade. Para a sua família. Onde estão vocês? Vocês devem estar em algum lugar muito específico, né? Como vai ser isso? Nossa, essa brincadeira. A gente voa de novo? É, é. Temos que dar um fora. Então vamos. Ih, não faço barulho. Vi que no jogo ela veio para cá quando ela ouve o barulho. Ih, agora eu fiquei mais animado. É, então vamos lá. Tá bom, irmão. Só não faz muito barulho. Nossa, essa casa deve estar caindo nos pedaços. Não acredito que a Granny mora aqui. Olha, lá embaixo tem um carro. Mas está destruído. Não vai dar para usar. Ah, e com o que a gente escapa? Ah, calma, irmão. A gente só deve resolver um problema. É, e qual problema? Ah, daqui a pouco a gente resolve. A porta deve estar aberta. É, porque naturalmente também mora muito pouca. Abre agora. Nossa, irmão. Como que ela não esquece, ó. Provavelmente ela deve estar lembrando de tudo. Nossa. Nossa. Senhoras. Vamos deixar isso para lá. Eu não quero deixar para lá. Nossa. Tô com medo até. Como que a gente escapa daqui? No jogo a gente acha chavinhas onde serve para abrir porta. Abre portas. Muito legal até. Você já jogou bastante o jogo. Provavelmente. É, irmão. Eu lembro de tudo. Aham. Menos quando a porta não dá para baixar por baixo. Você falou tudo errado. Ah, é. Eu sei. Mas ignora esse detalhe. E agora? Como que a gente resolve isso? Deixa eu fazer. Ih, fiz muito barulho. Tô indo aí, hein. Se vocês tiverem aí. E eu vou atacar. Entendeu? Ih, eu também na porta. Vamos escapar. Vamos, vamos, vamos. Ai, ai. Você voltou. Ai, você voltou. Ai, você voltou. Ai, você voltou. Ai, ai. Tô com medo. Vamos. Olha só. Nossa. Só ali encontramos uma chave. É. Uma chave. Mas não tem nada interessante nisso. Mas não tem nada interessante nisso. Vai, é só trancar. Nossa, irmão. Vou ser muito esperto. É. É. Também que 200 animados tem. Olha uma chave. Deixa eu pegar ela. Acho que deve servir pra abrir a porta. Não deve ser só isso pra abrir a porta, não é? É. Com certeza não é só isso. Ela tá entrando, irmão. Ela tá entrando. Eu tenho as chaves. Ah. Ai. Ah. Eles devem estar lá em cima. Ah. Ah. Hã? Onde estão eles? Basicamente. Já não tô achando eles. Ué. Nossa. Olha o tamanho do bastão dela. Aham. Ah. Desisto. Eu ouvi falar que ela tem um marido. Qual o nome do marido dela? Aham. 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 By. Onde está ela fora, né? Nossa irmão. Ela não deve estar sozinha isso. Será que no próximo episódio de DS RP, ela vai nos pegar? E? Com só que com um grande pão? Haaah. Deus Livre. Porque a gente hip tonight. Onde estão as nossas armas? Um grande ping 17. A gente perdeu no caminho Meu Deus, irmão E agora? Simplesmente é pra segurança dela também É, faz sentido Vamos deixar tudo como era antes Eu acho que ela tem uma filha chamada Islendrina É, mas essa parte ainda não chegamos A gente é o protagonista? Sim, quando eu se encontrar com Miguel Gamesbr Eu vou conversar porque eles não param de ser capturados É, você tem razão Ah, essa chave é pra abrir o cadeado Será pra abrir o cadeado? Sim, deixa Pronto, abri O cadeado Abri o cadeado Agora tem mais algumas peças Aqui Uma peça serve como pra abrir um caixote Um caixote? Uhum Essa peça é tipo uma espada Só que do mundo do pop Que pop é? People People playground É o próprio playground Não sei, sei lá O próprio playground Tá ali Só que tá fechado Ah Consegui Ai, que apertado Hum, esse carro é de rico, hein Nossa, que piada Da velha, viu? Ah, velha Haha Entenderam essa? Hahaha Minhas piadas são ruins É, irmão Você só faz piada ruim É, tem razão Epa, me desculpa Calma Que não é agora Que a gente vai se pegar Deixa eu colocar É, epa Que tá acontecendo? Não Deixa eu tentar aqui Meu Deus Atravessou de tanta força Que você fez Pronto Tá, agora só Precisa da chave dela Só deixa eu largar isso E deletar A chave dela Onde ela deixou Ah, ela deixou cair Deixou cair Nossa Por que tá sendo Tão rápido assim, irmão? Porque o vídeo Só tem que ficar Com 10 minutos Hum, tá Então vamos lá Pegar a chave Vai logo Vai pronto Espera grande isso aí Agora só falta isso Tá bom? Abriu Abriu Então a gente não vai precisar Mais dessa chave Vamos dar no pé Corre, irmão Corro Rapazinhos Acham que eu vou deixar escapar Mas nunca vão pensar Que vai acontecer Fim Deixa um like Se inscreve no canal Para ativar o sininho Minha gente E daí Compartilhe com o amigo E seja membro do canal E obrigado pelos 20 inscritos Se você não se inscrever Tudo bem Eu sou a opinião Tchau